O CETISME conta com 10 cursos técnicos e 2 cursos de graduação. Eu converso agora com o vice-diretor do CETISME, que é o professor Claudio. Professor, explica para a gente então sobre a estrutura do colégio, sobre os cursos oferecidos. Pois é. Nós então possuímos hoje os cursos técnicos integrados, que são diurnos, e estes cursos acontecem, tanto de mecânica como de eletrotécnica, pela parte da manhã e a parte de tarde. E à noite nós temos cursos subsequentes, que são aqueles chamados pós-médios, que ocorrem os cursos de eletrotécnica, de mecânica, de segurança de trabalho, também temos o curso de eletromecânica, todos eles com aulas presenciais, e ainda ofertamos atualmente o curso de eletrônica e o curso de automação industrial, ambos na parte do dia. Também possuímos os cursos à distância, cujos polos hoje são 10 polos, 10 municípios polos atendidos, e todos esses cursos estão com o processo seletivo aberto agora, nesse momento, que ocorre até o dia 26 de outubro. Temos a citar ainda que a partir de 2009, com o REUNE, o Colégio Técnico Industrial ingressou também nos cursos superiores de tecnologia, ofertando o curso de fabricação mecânica e o curso de redes de computadores. Todos eles estão aqui presentes na feira, a gente está fazendo a demonstração, inclusive com algumas demonstrações práticas, o nosso carro agora, que ficou colocado em terceiro lugar no Brasil, no etanol, lá em São Paulo, a Maratona Deficiência Energética. E aqui nós temos diversos colegas, coordenadores de curso, os alunos que estão participando, de modo que o Colégio Técnico Industrial hoje funciona três turnos, manhã, tarde e noite, com essas diversas opções que os nossos alunos e a comunidade podem usufruir. Eu estou aqui com o coordenador do curso de segurança do trabalho, o professor Abílio, e aqui encontram-se alguns itens a respeito do curso. Professor, explica para a gente, então, sobre esse protetor auricular e sobre todos esses outros itens. Bom dia. O protetor auricular é um equipamento de proteção individual, que é utilizado para que você consiga atenuar um risco ocupacional, que é o ruído. Então, acima de 85 decibéis, o trabalhador tem que começar a se preocupar, ou nós, a segurança do trabalho, nós vamos começar a nos preocupar em dar para esse trabalhador uma condição salubre, nós vamos dar para ele uma condição de trabalho que não vá, como é que eu vou te explicar, que não vá danificar a saúde dele. Então, o equipamento de proteção individual, como protetor auricular, é para essa situação. Quando eu tenho uma situação de risco ruído, acima de um determinado valor, que é 85 decibéis, eu vou solicitar que o trabalhador utilize. Então, nós temos, esse aqui é um protetor auricular bastante usado, nós também temos o de inserção, esse aqui é o de concha, também temos protetores auriculares que são associados à utilização do capacete, já é adaptado para utilizar os dois, de tal forma que o trabalhador se sinta o mínimo desconfortável possível. Então, seria isso aí. Nós temos aqui uma amostra de vários equipamentos de proteção individual, equipamentos de medição. Nós temos, para poder comprovar uma situação em determinado local, nós temos que fazer medições. Nós não podemos simplesmente chegar em um determinado ambiente, ah, eu acho que aqui tem que usar tal coisa, o trabalhador tem tal e tal risco. Não, nós temos equipamentos que vão medir esses riscos, né? Então, todos os riscos que são quantitativos têm que ser medidos com equipamentos aferidos pelo Inmetro e reconhecidos e tudo mais. O curso de eletrônica é um curso subsequente, após terminar o ensino médio, os alunos podem se inscrever para participar desse curso. É um curso que tem duração de quatro semestres, mais estágio e é um curso novo e está aparecendo oportunidades de trabalho para os alunos, inclusive com empresas já, contatando nós, coordenadores, professores, para que seja disponibilizado alguns alunos para fazer estágio. Só que ainda nós não temos o curso, a primeira turma vai se formar esse ano. Na verdade, aqueles que fizerem o estágio concomitante ao quarto semestre. Então, a expectativa é que aumente cada vez mais a demanda por esse tipo de profissional, com a inserção de novas tecnologias em várias áreas, né? Principalmente empresas, inclusive da nossa região aqui, como são empresas do setor agrícola também, que estão agregando tecnologia aos equipamentos. Então, nós vemos com bons olhos a possibilidade de aumentar bastante a demanda pela procura desse curso também em função dessas necessidades da indústria, né? Então, aqui nós trouxemos alguns protótipos que foram desenvolvidos por professores e alunos do curso de eletrônica, assim como também alguns protótipos que são do curso de automação. Como, por exemplo, aqui nós temos uma cervejaria que foi desenvolvida ainda pelo professor Saúl, juntamente com os alunos no curso técnico subsequente de automação. Então, outros protótipos aqui, como um simulador aqui para indicar o nível de protetor que deve ser usado em função da radiação, né? Claro que aqui, nesse ambiente, nós não temos o sensor colocado aqui, mas ele está indicando, por exemplo, que seria 30 o protetor solar que deveria ser usado. em função do ambiente que nós estamos, isso não é real. Então, nós estamos só ajustando com o potenciômetro que está ali. Então, não é simplesmente para demonstrar a possibilidade que tem de indicar esse tipo de situação. Aqui é um sistema de aquisição de dados para a energia solar, fotovoltaica e energia eólica desenvolvido pelo professor Saúl. O professor Saúl é coordenador de automação industrial, mas ele ministra disciplinas do curso de eletrônica, ele é bastante envolvido com o curso de eletrônicas. Então, é um sistema em que pode armazenar dados, né? Em função da radiação solar, da energia eólica, conforme isso aqui gira, né? Então, se eu tampar isso aqui, vai ter uma indicação da radiação solar que está em incidente, pode ser monitorado e gravado num cartão SD que está colocado aqui, né? Mas ali que é um sistema de som desenvolvido também pelo professor Saúl e pelo professor Rafael Adain Pinto, em que esse sistema partiu da ideia também pelos alunos do curso de eletrônica, tem um banner ali mostrando os integrantes do curso de eletrônica. É um sistema em que o professor pode usar uma caixa de som para ter uma comunicação mais fácil com os alunos, na sala de aula e tem uma entrada prioritária de som se for necessário mandar algum recado por parte da secretaria para os alunos. Tem preferência, o som então é reduzido e entra um comunicado para as turmas, por exemplo, se tiver alguma necessidade. A ideia do projeto que eles desenvolveram é essa, que é um projeto desenvolvido em sala de aula. É um projeto da disciplina de projetos eletrônicos, então é a turma de eletrônica do quarto semestre. Então é interessante ver que eles desenvolveram toda uma placa, todo um sistema que os alunos que implementaram isso aí. O CETISME também oferece curso de eletromecânica modalidade proeja, é isso professor? Exato. Nós temos essa modalidade de curso com o objetivo de capacitar e formar jovens que ficaram fora da escola durante o período aquele regular, da idade. E com isso nós resgatamos essas pessoas para dentro da escola e eles têm todas as disciplinas do ensino médio integrado ao curso técnico em eletromecânica. Então eles têm conhecimentos, adquirem conhecimento e constroem conhecimento nas áreas tanto de eletricidade como de mecânica, a parte de solda, a parte de desenho, de computação e também na parte eletroeletrônica. Então nós podemos ver alguns dos produtos aqui que eles desenvolvem durante as aulas e é importante salientar que esses jovens e adultos realizam os três anos de curso e posteriormente eles fazem o estágio e estão prontos para seguir a carreira de técnicos em eletromecânica. Também é importante nós salientarmos que nos próximos dias, agora em novembro, nós teremos a abertura das inscrições para esse processo seletivo que é realizado à parte em relação ao nosso atual processo seletivo de ingresso ao colégio. E esse curso ele conta com um número expressivo de pessoas? Normalmente nós temos tido uma procura de quatro a seis alunos por vaga e atualmente nós temos três turmas já com alguns alunos realizando estágio. Hoje nós temos em torno de 100 estudantes mais ou menos que estão dentro da escola à noite que realizam o curso técnico na modalidade proeixo. O curso técnico em mecânica ele tem a parte de planejamento, de manutenção e de operação assim como acompanhamento de produção de materiais e processos mecânicos e se utiliza de máquinas e ferramentas e tornos, a parte computadorizada, CNC especificamente para controlar processos, para melhorar processos, toda a área de ferramentaria. Então passando assim por processos de soldagem, processo de usinagem, enfim, todos aqueles processos inerentes à área de mecânica. também refrigeração, que temos que lembrar. E o curso de eletromecânica é um curso que fica entre a mecânica e a eletrotécnica absorvendo conhecimentos básicos de materiais mecânicos e processos mecânicos, mas também com conhecimento da área de eletricidade, de eletrotécnica e de eletrônica. Então poderíamos dizer assim que o técnico em eletromecânica, ele pode muitas vezes atuar com conhecimento de um pouco de cada área e se aprofundar especificamente mais em uma área ou outra dependendo do tipo de empresa que ele vai trabalhar. E o que os estudantes podem encontrar aqui então? Bom, na escola hoje, aqui na feira eles podem ver pelos banners e pelos nossos vídeos, enfim, por esse carro mesmo, foi construído por diversos alunos e professores de diversas áreas na escola, mas eles poderão visitando a escola ver o que se avançou em termos de tecnologia hoje. Nós temos laboratórios com equipamentos em todas as áreas, tanto na eletrônica como na eletromecânica e segurança e na mecânica, com diversos equipamentos novos, tecnologia de ponto, que está sendo desenvolvida e que está sendo reconstruída, digamos assim, através da manipulação, do uso desse ferramental no dia a dia, pelos professores e pelos alunos. E também, no caso, Andressa, a gente tem que salientar o nosso curso, os cursos superiores de tecnologia em fabricação mecânica e redes de computadores, sendo que no de fabricação mecânica ele é um curso que vai, então, formar um profissional de nível superior que irá projetar, irá fabricar, irá acompanhar o desenvolvimento de máquinas e ferramentas através da utilização de mecanismos de automação industrial, de robótica, de comandos numéricos computadorizados, enfim, com uma tecnologia nova que está hoje na indústria nacional e mundial e que os nossos alunos poderão ver dentro dos nossos laboratórios, diversos laboratórios da escola. Então, esse computador aqui está gerenciando todo o processo de rede. É isso, professor? Perfeito, é isso mesmo. O que a gente fez aqui foi montar uma rede interna baseada na rede que já tinha no stand, fizemos uma rede wireless e a partir daqui eles estão gerando tráfego controlado e estão monitorando todo o tráfego. Aqui eu consigo ver todos os acessos, o que eles estão fazendo e consigo fazer um monitoramento completo, por exemplo, de cada parâmetro da rede. Isso eles usam exatamente para o gerenciamento da rede. Quer dizer, eles estão trabalhando dentro do curso, que é um curso de tecnologia, para justamente otimizar esse tipo de rede. Essa é a ideia dos alunos. Aqui tem dois alunos trabalhando, estão fazendo esse monitoramento. Interessante. Professor, tu é o professor, no caso do curso superior de tecnologia em redes de computadores. Explica então um pouquinho desse novo curso para a gente. Perfeito. Eu sou professor aqui, eu entrei faz um ano no curso. É um curso novo, um curso de três anos. E ele justamente visa essa parte de rede de computadores, mas é um curso tecnólogo. Então é um curso bastante aplicado, é um curso onde os alunos saem preparados justamente para o mercado de trabalho. E bem nessa área. Então ele sai com uma bagagem muito grande na parte de rede de computadores e na parte de telecomunicações. Então ele é capaz de montar uma rede, uma rede wireless, uma rede cabeada, uma rede fibra ótica. Todos esses tipos de redes, ele consegue montar, implementar toda essa rede e ainda gerenciar ela, entregar um serviço de qualidade depois em qualquer, tanto industrial como empresarial. ele consegue fazer toda essa... Quer dizer, ele tem um embasamento muito bom para fazer todo esse suporte.